Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Após armar protestos contra o STF, Sérgio Rey tem shows cancelados e se arrepende. Quer saber tudo? Mas tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o cantor sertanejo e ex-deputado Sérgio Rey, de 81 anos, tem visto sua vida virar uma verdadeira tempestade após ele convocar protestos de caminhoneiros e bolsonaristas contra o Superior Tribunal de Justiça, o STF. Em entrevista ao site Congresso em Foco, ele revelou que tem acumulado muitos prejuízos em sua carreira por conta de cancelamentos que vem sofrendo na internet. Segundo ele, sua agenda de apresentações e propaganda foi cancelada. Querem me massacrar? Já estou tendo prejuízo. Cancelaram quatro shows e dois comerciais que eu ia fazer agora. Tiraram do ar um que faço para um supermercado de Curitiba. E vão tirar do ar por um mês um que já faço há bastante tempo para esperar ver o que acontece. Desabafou o sertanejo. Como muita gente sabe, Sérgio Rey conclamou e avisou que faria um protesto junto com os caminhoneiros aqui no Brasil contra o STF. Mas aí parece que essa greve, esse protesto, deu errado e o cantor realmente ficou no prejuízo. E aí, você concorda com os caminhoneiros, com o STF, com o Sérgio Rey? Onde está você nessa lista? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias. E aí?